Olá pessoal do No Love Brasil O vídeo de hoje é um marca páginas de coelhinho A gente vai precisar de uma folha de sulfite Caneta, canetinha, lápis de couro O que você tiver nas cores preto e vermelho Tesouro e cola O primeiro passo é dobrar a folha de sulfite ao meio E cortar cada pedaço desse e dar um marca página Agora é dobrar formando um triângulo Marcar bem Dobrar esse pedaço de papel que sobrou E cortar A gente vai ficar com um pedaço quadrado de papel Vai colocar ele na mesa E vai juntar as pontas dobrando assim Dobro o outro lado E agora eu vou dobrar essa parte Até encostar na parte de baixo Mais outro triângulo Agora essa pontinha eu vou esconder pra dentro do triângulo Vou fazer a mesma coisa com o outro lado Vou dobrar pra dentro Formando um copinho E tá pronta a base do nosso marca páginas Agora eu vou pegar aquele papelzinho que sobrou Vou dobrar uma parte de mais ou menos dois dedos E vou cortar com o formato de uma folha Ó, eu tenho aqui as duas orelhas Vou pegar o restinho do papel pra fazer os dentinhos, ó Dobrei mais ou menos no mesmo tamanho Só que agora eu vou dobrar dividindo em três, ó Isso vai ser o dentinho Agora com uma canetinha que pode ser marca texto Um lápis de cor Eu vou fazer o desenho de dentro da orelha Pros dentinhos eu vou pegar uma caneta preta Um lápis de cor preto E fazer o contorno Agora é só colar Agora é só colar Vou colar o dentinho pra ele não soltar E colar no marca páginas As orelhas Passo cola Segura um pouquinho E aí é só decorar o nosso coelhinho Eu vou usar uma caneta vermelha Pra fazer o nariz no formato de coração, ó Agora com a caneta preta Faço duas bolinhas pros olhos E o bigodinho do coelhinho E é isso Só isso E tá pronto o nosso lindo marca páginas de Páscoa Espero que vocês tenham gostado Compartilhe com seus amigos Um beijo E até o próximo vídeo